Lembra que eu falei daquele negócio lá de Bangu? Chegou uma informação, ó. O Caio, só pra lembrar que o chefe da ADA é o Celcinho da Vila Vintém, que foi solto pela justiça recentemente. E essa fusga teria sido algo orquestrado de forma estratégica para retomar alguns locais do Rio de Janeiro. Atenção, polícia, recado chegou. Já passei pra vocês aqui, tá?